Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. E hoje, gente, eu trago pra vocês um vídeo que eu adoro ver. Pois é. Coisas que eu comprei e me arrependi. Quem nunca, não é mesmo, gente? Ainda bem que são poucas coisas, né, das coisas que eu me arrependo de ter comprado. Mas, às vezes, acontece. Então, se você também quer ver quais foram as comprinhas que eu fiz e me arrependi, vem comigo. Bom, gente, eu vou começando aqui, então, com roupas. Primeiro, então, com os calçados. Olha só, tenho essa bota aqui. Tipo, ela é super cano longo, ó. Com saltão também. Aqui atrás, ali, tem todo esse detalhe aqui, ó. Gente, quando eu vi essa bota, eu me apaixonei. Falei, meu Deus, eu quero essa bota. E ela era carinha. Acho que era uns 300 e poucos reais. Mas, gente, eu me apaixonei por ela. Eu falei, não, eu quero essa bota. Mas, eu quase nunca uso essa bota. Tipo, devo ter usado o quê? Umas cinco, seis vezes. Sério. E já faz alguns anos aí que eu comprei ela. Mas, eu não consigo aproveitar, usar ela. Ela tá até, tipo, sujinha, né? Coitada, ó. Porque fica descanteio ali no guarda-roupa, né? E eu não uso ela. Então, essa é a minha primeira comprinha que eu fiz e me arrependi. Próximo item que eu comprei e me arrependi foi este sapato aqui, ó. Este escarpão, né? Olha só. Ele também é um super, super salto. Olha só como ele é. Ele... Eu comprei especialmente pra minha formatura, né? Que a gente precisava ter aí um escarpão preto, né? Pra formatura. E eu escolhi este daqui, mas eu me arrependo amargamente. Porque, gente, ele é muito, muito alto. Vocês não têm ideia. Olha isso aqui, ó. Desalto. Não. Eu não consigo andar direito com ele. Então, eu quase não aproveito ele. Devo ter usado o quê? Umas duas, três vezes. Tanto que a sola, ó. Tá novinha ainda. Então, se fosse agora, eu escolheria algum outro tipo, né? Que fosse mais baixo, mais usável pra mim, né? Porque, tipo, não consigo usar. Próxima compra que eu fiz e me arrependi, né? Agora uma roupa. Na verdade, não foi uma compra, né? Na verdade, é da que eu ganhei da minha mãe. Olha só esse casacão aqui. Ele é super, super quentinho. Olha só. E eu não uso muito porque, gente, eu não sou a pessoa do Animal Print. Assim, não faz muito o meu estilo, né? Então, eu não consigo usar muito esse casaco. Mas eu acho ele super bonito, né? Super quentinho. Mas eu não consigo usar ele porque ele não faz muito aí parte do meu estilo, né? Infelizmente. Próximo item que me arrependi, na verdade, né? Foi a minha irmã que me deu. Né? Esse Miraculous Smooth da Alce. Este daqui. Que ele é um finalizador anti-freeze. Diz que deixa seu cabelo radiante por 12 horas, né? Anti-umidade e tals. Mas eu não gostei desse produto. Na verdade, a minha irmã tinha comprado pra ela. Ela não gostou. Passou pra mim. E eu também não gostei. Pra você ver, né? É... Tipo, ele deixa uma textura estranha no cabelo. Sério. Tipo, meu cabelo fica tipo meio duro com ele, sabe? Nossa, eu não gostei dele. Apesar de ele gostar bastante dos produtos da Alce. Tanto o shampoo, o condicionador. Ou aqueles 3-Minute Miracle, né? Esse produto aqui, ó... Hum... Hum... Não gostei. Ou também, sei lá, né? Usei de maneira errada. Não sei se vocês já testaram. Se vocês já usaram esse finalizador. E funcionaram pra vocês. Me contem aí, né? Como vocês fizeram pra funcionar. Porque pra mim... Não deu certo. E a última comprinha que eu fiz e me arrependi foi isso daqui. O que que é isso? É um carregador daqueles por indução, sabe? Que você deixa o celular aqui e ele fica carregando. Na época, nossa, eu queria muito um desses, né? Quando lançou aí. E daí eu fui lá e comprei. Acho que eu paguei, acho que uns 200 reais nele. Só que eu usei ele o quê? Só uns 2, 3 meses. Uns primeiros 2, 3 meses. Depois, larguei mão. Né? Comecei a usar o carregador normal mesmo. Então, foi uma outra comprinha. Aí que eu não utilizei. Tá aqui. Abandonado. Coitado. Bom, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você também já fez uma comprinha e se arrependeu amargamente, me deixa aí nos comentários se eu quero saber. Quero saber que não sou a única na me arrepender de comprinhas. Por favor. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Compartilha com a sua família, com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal pra sempre ficar ligadinho quando eu postar vídeo novo por aqui. E também não deixa de me seguir lá no Instagram, que é arroba sentia.yukoyama. Tá bom? Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.